Estás a ficar doentinho? Giro, olha bem para mim Às vezes já sou chifrinho Que o cheiro é mesmo assim Sou o Ruca 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 Sou o Ruca Sou eu! Faltava uma semana para o Natal E estava um lindo dia de inverno O Ruca adorava brincar na neve E sobretudo de fazer bonecos de neve Olha para o meu boneco de neve, pai Bom trabalho, Ruca Por que não pedes uma cenoura à mãe Para lhe fazer o nariz? Mãe, dás-me uma cenoura, por favor Já estás com fome? Acabámos de almoçar Não é para mim É para o meu boneco de neve Oh, ele está com fome? Não! É para o nariz dele Ah, claro! Vou já buscar uma Mãe, mãe, mãe Oh, querida A mãe tem muito o que fazer Não posso andar contigo agora ao colo Podes vir fazer bonecos de neve comigo, Rosita? Não! A Rosita não está muito bem disposta porque não fez a cesta Não é, querida? Não faz mal, Ruca Porque não vais pôr o nariz no teu boneco de neve e depois voltas para dentro Mas eu queria fazer mais bonecos de neve Uma família inteira de bonecos de neve Podes fazê-los amanhã Os avós vêm aí para ensaiarmos antes de irmos cantar os cânticos de Natal hoje O que são cânticos de Natal? É quando vamos visitar os amigos e lhes cantamos canções de Natal É divertido O Ruca não achava os cânticos de Natal lá muito divertidos Preferia ficar em casa a brincar na neve Olá, Ruca! Olá, vó! Olá, vó! Alguém perdeu o nariz Foste tu? Não! Então deve pertencer este belo rapaz Acho que ficou perfeito Como está a minha Rosita hoje? Então, o que vamos cantar hoje? Os três reis magos, a noite feliz, é Natal, é Natal O Ruca queria cantar com os adultos, mas não conhecia nenhuma das canções Vamos começar com uma que todos conheçam Que tal é Natal, é Natal? Eu conheço essa, cantá-me-la no infantário Por falar nisso, trouxe comigo uma coisa Aqui está Queres-se a tu a tocar os sininhos, Ruca? E? É Natal, é Natal, é Natal, sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar que já é Natal É Natal, é Natal, sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar que já é Natal O Ruca chegou à conclusão que talvez fosse engraçado cantar cânticos de Natal E ele gostava especialmente de tocar os sininhos Depois do jantar, estavam prontos para ir cantar Rosita, tens de usar o chapéu se não ficas com a cabeça fria Também precisas das luvas, querida Vamos cantar cânticos de Natal, Rosita Vai ser divertido Sininhos? Não, o Ruca é que fica com os sininhos Toma, Rosita Podes ficar com eles Obrigada, Ruca Foi muito bonito o que fizeste Muito natalício A primeira paragem foi em casa da Sara, mesmo ao lado É Natal, é Natal, sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar que já é Natal É Natal, é Natal, sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar que já é Natal O Ruca chegou à conclusão que gostava de cantar cânticos de Natal Gostava de surpreender as pessoas e cantar era muito divertido O Ruca também gostava de ficar acordado até tarde E gostava especialmente de ver todas as bonitas decorações de Natal nas casas Foram cantar a muitas casas A todos um bom Natal A todos um bom Natal A todos um bom Natal E um Feliz Ano Novo Sinos a tocar Vamos celebrar Vimos desejar Um Feliz Ano Novo A todos um bom Natal A todos um bom Natal A todos um bom Natal E um Feliz Ano Novo E por vezes recebiam um mimo especial A sua última paragem foi no Lar de Idosos O Ruca já lá tinha ido muitas vezes com a sua avó Ele queria que a Senhora Silva, uma amiga sua, estivesse presente Eu volto já Não comece sem mim Ruca, estou surpresa Estamos a cantar Cânticos de Natal na sala de convívio É Natal, é Natal, sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar que já é Natal É Natal, é Natal, sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar que já é Natal Anda, cavalinho! Feliz Natal a todos! A todos um bom Natal, a todos um bom Natal E um Feliz Ano Novo E um Feliz Ano Novo